18 de novembro de 2024, até que enfim, a Royal Head resolveu abrir, só soltar né, os botões. Aqui ó, tá saindo mais pra cima aqui ó, essa é a Royal Head. Agora essa aqui é a Boreal Head, até que enfim também começou a aparecer os primeiros botões. A Golden de Israel, tô na preguiça danada, mas isso aqui é botão, tá? Isso aqui é botão floral, essa aqui é a Golden de Israel. A loura tem um frutinho, tá saindo mais botão. Pitai da Nicarágua, já deu flor uma vez, tem botão já grandinho, tá lançando mais. Amarela colombiana, já deu fruto, já colhi, tá lançando mais botões. E a vermelha colombiana, com fruto vingado, tá soltando mais botões. Então fica assim, novidade de botão é isso aí, muita paz e saúde pra você, até mais. Voltei aqui na Royal Head. E vai sair muito, tá? Esse pingordinho pra cima aqui, tudo é botão floral, tá? E vai sair muito, tá?